Lalalala, lalalalala A putaria começou E nois vai mandar pra ela Novinha, Essa peca Tá doendo Rapaziada, aqui é o MC Lano Direto do Rio de Janeiro E eu sou Pejagão com André E é King of the Guilherme Sabe porquê? Aqui nois eu pordena, nenpa Tá doendo Tá doendo Tá doendo Toma, pirope Toma, pirope Toma, pirope Toma piroca Tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo Toma piroca Toma piroca Toma piroca Toma piroca Toma piroca Novinha, tu é sensacional Tá diferente demais Cara Pai CaCom Cê tá pra Tras Você É Botaria É O Pedrinho Que Entende CaCom Cê tá pra Trás Off the gueto, é outra embala, caralho Fala que não é pra ver A putaria começou e nóis vai mandar pra ela Novinha essa peca Tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo Tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo Tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo Toma piro, toma piro Tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo Toma piro, toma piro Suponhaしてi novinha! Toma, piloto! Toma, piloto! Tipo, Игоar, demanhar! Novinha, tu é sensacional Tá diferente demais Vai, vai Carga a buceta minha frente Ela carga porque tá pra trás Carga a buceta minha frente Ela carga porque tá pra trás Ela cai com a muceta pra frente Cai com a muceta pra trás Cê é putaria, é o Pedrinho que entende Cai com a muceta pra trás, nome Cai com a muceta pra frente Cai com a muceta pra trás Cai com a muceta pra frente Cai com a muceta pra trás